o pessoal esse vídeo vocês vão adorar eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui eu não vou fazer vídeo dele só que eu vou gravar a câmera olha isso eu tenho um xbox 360 aqui tá o controle aqui ó ó e tem lá jovem que vocês tem que esperar aqui né aqui já vem tudo é isso ai não é da ficha não é isso é do meu nome ó Minecraft internet de adventuras no Slay de London UCDN 2014 ai meu pai gente hoje é grande novidade não é então vamos lá